Milagre na fazenda é o amor. Vou deixar o vídeo onde a própria Graciele diz que uma coisa dessa só pode ser um milagre, mas se você não está inscrito, se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário e veja aí porque que ela se refere a esse milagre. Gente, o Nescau é o único que fica aqui. E aí o Luan que trabalha aqui estava falando que quando a gente vai embora ele fica muito quieto, muito quieto, muito triste. Ô meu amor, se eu pudesse eu te levava. Pessoa, você lá dentro do apartamento, Jesus? Ô, de dois. E a gente fala pra eles darem muito carinho pra você. É, porque eu achei que você tá sendo muito mimado, tá até goido. Você tá até goido. Mas ele, quando a gente tá aqui, é o único que gruda na gente aqui. Gente, milagre! Acabei de falar. Olha quem apareceu! Caramela! Que milagre você aqui! Vem dar moral pra gente, é? Vem cá, meu amor! Vai se vir dar moral, vai se... Olha o Nescau, safado, ele entra no meio. Vem cá, meu amor! Vem cá! Vem cá, meu amor! Que amoura? Vem cá, minha querida! E aí a gente se ven과 o folinear do ano do meu avão ou do Adriano,